Música Tem trabalho que a gente se orgulha muito, trabalhos para a Brahma, trabalhos para Budweiser, trabalhos para Vivo, trabalhos para a ESPN, trabalhos para a agência da Unesco no Brasil. Então a gente tem um volume de trabalho que é bem interessante, com ideias bem diferentes e que todos estão ganhando, isso que também é muito importante, que não é um trabalho só aparecendo ou dois trabalhos, aí tem cinco ou seis trabalhos que estão ganhando os leões, começando a ganhar leões aqui. Então isso é importante que mostra que eu acredito muito que uma das formas de construir um sucesso na África é você não ter um trabalho só, mas tem várias coisas, para quê? Para dar a chance de que a criatividade cresça com mais força dentro da agência. Música Eu acho que a troca, a primeira grande troca do nome consumidor para conhecido, camarada, companheiro, eu acho que essa é uma grande tendência, eu acho que vem se colocando como tal, onde as marcas são mais transparentes, elas contam coisas que realmente elas acreditam e tentando criar uma relação mais próxima com o ex-consumidor e hoje um camarada, um conhecido, né? Mudou a letra, o C continua, mudou a continuação, então as marcas estão trazendo elementos que são fortes para isso. Você vê, por exemplo, marcas brincando com coisas históricas, os assuntos continuam sendo muito próximos de quem está vivendo hoje, que são as diferenças que existem no mundo, as desigualdades, eu acho que isso é uma coisa que está presente, a gente sabe isso, em questão de empoderamento, discussão de gênero, discussão racial, eu acho que tem elementos que são super fortes aqui, você está sentindo isso cada vez mais. Agora, eu acho que a coisa que está sendo mais interessante de olhar tudo, e isso é uma evolução, marcas falavam delas mesmas, marcas começaram a abraçar causas, marcas começaram a ser mais transparentes e marcas agora estão sendo mais firmes, firmes nas suas posições. E ser transparente é uma coisa, ser firme em uma posição é completamente diferente. Então, você vê campanhas como, que vai ganhar muita coisa aqui da Nike, onde ela sabe assim, eu vou perder consumidores, vou, mas eu acredito e vou colocar o meu, o que eu acredito nessa história, mesmo que eu perca meus consumidores, alguns deles e tal. Eu acho que essa coragem de se colocar é uma tendência que a gente espera na nossa vida como pessoas, na nossa vida como indústria e na vida das marcas que a gente também está participando.